Você Precisa Se Respeita, isso que é Constituição E além de tudo, tem mulheres fruto lindas Que guardam ainda no olhar a sedução Todos trabalham e se divertem sem censura E com fartura, pois é repartido o pão Não tem prefeito, nem banqueiro e nem juiz E no entanto o povo é muito mais feliz Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Nem só na terra, mas no coração da gente Felicidade só se tem quando se doa Por isso na minha cidade a vida é boa E a vida é boa quando planta-se a semente Nem só na terra, mas no coração da gente E aí Amém.